Bom meus amigos, com vocês Cristiano para o canal Camarada Comissário fazendo um conteúdo que eu prometi a vocês ainda ontem, que é um react no canal Falando Geral a respeito de alguns chapéus de alumínio. E o que são esses chapéus de alumínio? Nós vamos ver alguns exemplos deles agora mesmo. Vocês vão ficar impressionados com o conteúdo? Vão ficar impressionados? Vão rir bastante? Realmente é a única reação esperada? Vamos lá. Saudar também os famosos chapéus de alumínio, né? Como o nosso amigo aqui. Olha só o que o cara escreveu. Quem dera. E eu daria os meus parabéns, se realmente fossem. Vocês não cansam de passar vergonha tentando defender a vergonha ruta. Nós vamos falar sobre essas e outras vergonhas aqui, viu? Amigo Fábio, pode ficar tranquilo. Pois bem, meus amigos, desde a semana passada vocês viram aí uma incursão, vamos assim dizer, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais rápido para não ficar também tão longo. E isso vem dando muito pano para a manga. Os russos foram pedidos de surpresa? Boa pergunta, né? Bom questionamento. Nós temos mais dúvidas do que certezas, mas vamos aqui analisar alguns pontos. No caso dele, aquele ali deve ter certeza. Deve ter certeza, total certeza. Pegando aí o tema da live, não me parece ser uma aventura ucraniana, né? Parece que foi algo muito bem planejado, muito bem pensado, com certa antecedência. Mas vamos falar sobre o sucesso ou o insucesso disso? Respondendo o nosso amigo chapéu de alumínio, né? Vamos falar sobre as vergonhas, né? Será que os russos estão passando vergonha mesmo? Nas notícias, meus amigos, sinto muito apontar, Fábio, mas não estão sendo muito boas para os ucranianos. Fábio, Fábio, boa noite, Fábio. Me explica para mim como é que a OTAN saiu do Afeganistão, Fábio. Por favor. Aí depois tu explica como é que os Estados Unidos, Austrália, saíram do Vietnã. Aí depois tu explica como é que os Estados Unidos estão no Iraque. Estudar, rapaz, pelo amor de Deus, vai ler um livro. Isso, isso, excelente, excelente conselho. É que ele está assistindo muito hoje no mundo do Otanistão. Onde fala que o tanque Mercava é o melhor tanque do mundo, do mundo. Sim, esse aí, sem dúvidas, deve frequentar canal de moleque, né? Tem aqueles canais de molecagem. Eu já vi alguns desses canais no Telegram e esses canais são uma infantilidade total, pessoal. O sujeito, primeiro, que as pessoas que frequentam esses canais, geralmente eles escrevem comentários cheios de erros ortográficos. Todo tipo de erro ortográfico que você puder imaginar, eles cometem. Erros que demonstram que a pessoa nem tem muita intelectualidade, muito menos tem maturidade. Porque muitas vezes o sujeito não é intelectual, não é erudito, mas é um sujeito maduro. E não é esse o caso da maioria desses canais, desses chans anti-Rússia. Geralmente são compostos por moleques, são sujeitos que muitas vezes estão lamentando aí o fato de que está morrendo, né? Rapaz ucraniano fortão que na cabeça deles deveria estar fazendo talvez filme de pornografia para eles. Alguma espécie de striptease. Aliás, esses caras aí, eles são um caso muito curioso, são casos que deveriam ser mais estudados, inclusive até pela própria psicologia. Por quê? O sujeito, uma vez, fez um comentário no meu canal, eu até pensei em exibir o comentário dele, mas terminou ficando oculto. Então, você que escreveu esse comentário, eu até peço desculpas por não ter colocado depois, mas ele foi bem objetivo. Qual é o caso desse Fábio Mendonça e, aliás, qual é o caso da maioria desses chapéus de alumínio? Que normalmente vão nesses canais, segundo o sujeito, ele chama de canal de propagandista pró-russo, diz que o sujeito, dono do canal, não sabe de absolutamente nada, muitas vezes fica com xingamento barato, tipo assim, comuna, melancia, olha, isso aí é muito simples a gente entender. Isso aí, pessoal, é o sujeito que está querendo pica e não está sabendo como pedir. Aí ele vem com esses comentários aí, o sujeito que muitas vezes é um passivo, masoquista, que é ali um sujeito com autoridade, com força, para tomar algum tipo de ação contra ele. Porque normalmente são indivíduos que são, inclusive, banidos. Banidos porque isso aí não é comentário que se faça. Olha, primeiro, ele acusa os participantes de serem propagandistas pró-russo. Onde é que está a prova dele? Onde é que ele tem alguma evidência de que são propagandistas pró-russo? E ainda que fosse, quer dizer que não existe nenhuma lei no Brasil que proíba, e, aliás, tem uma regra no YouTube também que proíba isso. Na maioria dos casos, são pessoas que têm posicionamentos independentes, ao contrário de sujeitos manipulados como ele, sujeitos que se informam pela mídia de massa, que essa, sim, é a principal distorcedora da verdade. Eu digo que é distorcedora não é por causa de opinião subjetiva, não. Eu digo que é distorcedora porque eu já morei na Rússia. E quando eu morava na Rússia e comparava o que eu via todos os dias com o que saía na mídia ocidental, eu percebia que era uma discrepância absurda. Eles publicavam aqui no Ocidente, principalmente a BBC, que é britânica, que os russos estavam estocando pão. Isso no ano de 2018, 2017, 2018, principalmente às vésperas da Copa do Mundo, da Rússia. Então, a mídia ocidental fazia de tudo para, como se diz, simplesmente acabar com essa Copa, para tentar sabotá-la. Sabotá-la da pior maneira possível. Então, eles publicavam esses artigos, essas fake news, esses boates absurdos. Os russos estão estocando pão para poder sobreviver a uma guerra nuclear. Eles publicavam essas coisas aí em 2018. O governador de São Petrasburgo disse que só tinha, eu acho que era comida, para dois semanas na Rússia. Esse tipo de matéria sensacionalista, esse tipo de boato, saía direto na mídia ocidental. Saiu o tempo inteiro. E era publicado aqui por jornais considerados, jornais com grande respeitabilidade. Essas besteiras eram ditas por blogueiros que tinham centenas de milhares de seguidores, tinham milhões de seguidores até. Normalmente, blogueiros bolsonaristas. Então, não é a mídia russa que deveria ser motivo de preocupação do povo brasileiro. A mídia ocidental, ela é hegemônica aqui no Brasil e mente o tempo inteiro. Ela distorce o tempo inteiro. Só que ninguém acusa um William Bonner da vida de ser um propagandista pro-americano. Ninguém acusa um jornalista da Rede Globo de ser um propagandista dos americanos. De serem um agente da CIA. Aliás, o único que foi acusado disso foi o William Wack. Que até onde eu saiba, parece que nem na Rede Globo ele está mais. Talvez possa ter algum contrato com a Rede Globo. Mas era exatamente ele que frequentava constantemente a embaixada dos Estados Unidos. O que ele ia fazer lá? Porque eu, por exemplo, não posso estar toda hora frequentando a embaixada de algum outro país. Qual que era o interesse da embaixada dos Estados Unidos em ter ali constantemente o William Wack? Aqui no Brasil nós temos a CNN, que é um canal de TV norte-americano. E que por sua vez publica notícias do ponto de vista do Partido Democrata dos Estados Unidos. E eu não vejo ninguém fazer acusações, por exemplo, contra a CNN. Então esse tipo de acusação é extremamente leviana e não agrega absolutamente nada ao debate. O sujeito quer ter ali o seu minuto de fama e solta esse tipo de bobagem, sem aliás apresentar qualquer prova, sem apresentar qualquer argumento consistente. Outra coisa, ele fala em que? Ele fala em passar vergonha. Vergonha em de que, exatamente? A Rússia é um país que tem dezenas de milhares de quilômetros em extensão. Na realidade, até se surpreende que somente agora a Ucrânia tenha feito essa incursão em território russo. É claro que também existe outro problema aqui, que é o problema da corrupção, infelizmente. Generais que muitas vezes não repassam as informações corretas. Generais que muitas vezes negligenciam algumas questões relativas à defesa. Então, o preço disso a gente está vendo agora. Agora, mesmo que fossem generais e donos, qual é o exército hoje que tem uma absoluta noção de previsibilidade? Só para vocês entenderem a história, como funciona a questão militar, o que é uma invasão, a Polônia e a Alemanha, do famoso pintor austríaco, eram países amigos, países que inclusive participaram de paradas militares conjuntas nos anos 30. Os dois países atacaram um aliado da União Soviética, a Tchecoslováquia, e em 1939, essa mesma Alemanha atacou a Polônia. Um ataque, aliás, devastador ao Blitzkrieg, que em poucos dias conquistou toda a Polônia, forçando o governo polonês a se internar na Romênia, deixando assim de existir o Estado polonês. Porque na época o governo romeno não podia reconhecer o Estado maior polonês como sendo um governo no exílio, porque isso seria o equivalente a reconhecer como ilegítico, seria basicamente o equivalente a dar abrigo a entrar numa situação belicosa com a Alemanha nazista. A Romênia que era um país neutro nesse conflito. Então isso aconteceu a Polônia, isso aconteceu a própria Inglaterra, que teve o seu espaço aéreo violado várias vezes. Aliás, o espaço aéreo é uma das coisas mais fáceis de violar. A gente vê direto, a gente vê bombardeiros russos sobrevoando território britânico, bombardeiros, caças britânicos invadindo o espaço aéreo russo e assim sucessivamente, por ser um espaço realmente muito grande. E agora se trata, quer dizer, de uma invasão massiva. Foram cerca de 8 mil, 8 mil que ocuparam a região muito pequena de Kursk e que nós não temos visto até o presente momento, nenhum tipo de avanço. E isso aí não se trata de ser, ah, porque fulano é pró-russo, ah, porque isso aí é propagandista russo. Olha, tem um blogueiro que eu acompanho, ele aliás não é apenas um blogueiro, ele também é um coronel, ele é um coronel do exercito austríaco, lembrando que é o exercito austríaco. A Áustria não faz parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, não faz parte da União Europeia, mas não da OTAN. E ele também é doutor. Ele não é uma figura que você pode acusar de pró-russo. E as informações que são repassadas aqui por mim, pelo comandante Robson Farinazo, pelo Nelsinho do Falando Geral, são informações que muitas vezes batem com a informação de um especialista militar. Aliás, especialista militar de alto padrão, de alto nível, de grande respeitabilidade, que é o coronel doutor Marcos Reisner do exercito austríaco. Será que o coronel doutor Marcos Reisner também é um propagandista pró-russo? A menos que você queira agora dizer que o exercito austríaco é uma agência de propaganda da Rússia. O que nós dizemos aqui nesse canal não é uma coisa que... Ah, porque fulano acha. Ah, porque fulano é um torcedor de futebol. Não. São informações que são pesquisadas, que são analisadas. Ninguém aqui joga qualquer coisa com base no achismo. E esse tipo de conferência é muito interessante, porque são três pessoas ali que estão debatendo. Inclusive, às vezes, até discutem um determinado ponto. Mas tudo isso é feito com respeito, com civilidade. Então, essa história de que não porque é comunista pró-russo, isso aí não quer dizer absolutamente nada. Mesmo que seja, e daí? E daí, será que porque é comunista, o Oscar Niemeyer era comunista. Desenhou Brasília, desenhou vários projetos arquitetônicos. E o fato de ele ser comunista não tornou esses projetos piores. Mas, pelo contrário, é um dos maiores arquitetos da história, que desenvolveu um estilo completamente novo. Então, se fulano é comunista, se é liberal, se é ancap, se é fascista, isso é uma questão absolutamente irrelevante. O que deve ser analisado é o conteúdo dessa pessoa. Será que isso aqui que essa pessoa está dizendo realmente condiz com a verdade? Tem um doutor muito famoso que já foi aqui, desmascarado nesse canal. Ele fez um vídeo para dizer que a Ucrânia atual é a verdadeira Rússia. Usando uma teoria extremamente furada. Quer dizer, como se a Kievskaya Russe fosse, na verdade, uma Ucrânia que é a Rússia. Como se, aliás, fosse a única Rússia da Idade Média. Não. Ele foi um dos núcleos políticos eslavos da Rússia Antiga. Porque você tinha vários núcleos políticos. Você tinha Polosk, tinha Sareladog, tinha Velik Novgorod. Então, essa história de dizer que não, porque a Rússia nasceu da Ucrânia. Isso aí é uma estupidez absurda, para não falar em desonestidade. Porque a Ucrânia é um estado que só vai aparecer no século XX. Isso é um fato histórico. Você não precisa ser comunista, fascista, de direita, esquerda, centro, para concordar sobre isso, não. Isso aí é um fato facilmente constatado a partir de documentos históricos. A partir de mapas, inclusive. Você pegar o mapa do Frei Mauro do século XV, você vai encontrar lá a Rússia, a Rússia branca, a Rússia vermelha, a Rússia preta, inclusive. A Rússia negra. Ele fala até em Rússia negra. Mas ele não fala em Ucrânia. Você não vê nenhum documento daquela época falando em um estado ucraniano. Muito menos no século XVII ou XVIII. Só encontra documentos do século XX que tratam de um estado ucraniano. Então, quer dizer, o que esse canal faz aqui é compartilhar conhecimento. Ah, mas porque o Cristiano tem essa posição política. Sim, realmente, do mesmo jeito que quem faz esse tipo de comentário também tem posição política. A questão é quem está contando a verdade, quem está compartilhando conhecimento e quem está praticando mistificação e fazendo criancice. como esse sujeito aí. Vamos ver um outro exemplo aqui desses chapéus de alumínio. Muito obrigado, Eduardo. Olha aí quem aparece no vídeo. Lembrando, pessoal, você que não deixou o like ainda, vamos deixar o like e vamos compartilhar essa live. Só dizer para o André Luiz, né? Que canal nojento, né? Você tem toda a liberdade do mundo, meu amigo. Para, 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 não assistir esse aqui. O que você está fazendo aqui, cara? Espera aí, qual canal é nojento? E caso ele esteja se referindo a esse canal ou ao canal Câmara da Comissão, por que que é nojento? Porque eu não vi nenhum tipo de argumentação, vejo uma pessoa desesperada, talvez frustrada, não sei, de repente ele está com o salário atrasado, de repente ele toma o pé na bunda da mulher e vem soltar aqui as suas frustrações. Meu amigo? Pois é, olha, isso aí é uma coisa que até o próprio comandante Robson Farinazos já tem, já canseou de falar sobre isso. O sujeito toma o pé na bunda da mulher, o sujeito é despedido do emprego dele. Aí quem é o culpado por isso? Não, a culpa disso aí é da esquerda. A culpa disso aí é dos comunistas. Comunista safado. Comunista filho disso ou daquilo. Isso aí é exatamente um sujeito frustrado. Quer dizer, qual que é o peso, qual que é a relevância de um comentário desse? Aí o Nelsinho vai lá e realmente coloca esse tipo de comentário para deixar a live mais animada, mais alegre. Porque isso aí mostra bem o nível dessas figuras pró-ucranianas. O sujeito não tem argumento aí, ele quer trollar. Quer trollar. São sujeitos a propósito, normalmente bastante emocionais. Vocês podem ver que geralmente os argumentos deles são exatamente baseados em emoções. O sujeito mesmo que vem falar em vergonha. Onde já se viu, você acha que um general, um marechal, ou mesmo ali um tenente que está planejando uma operação, está pensando em história de passar vergonha. Ele não está pensando nisso, ele está pensando nos objetivos estratégicos. da tropa dele, do exército dele, e que imprevisto realmente acontece. A ciência militar, assim como a arte marcial, não é uma ciência exata, não é uma ciência que tem solução para tudo. Isso acontece tanto em uma guerra quanto acontece em uma luta. Então, quando você tem um estado gigantesco, que tem enormes fronteiras, então você tem uma dificuldade muito grande para lidar com determinadas questões de defesa. É por isso que eu disse nessa live, digo aqui novamente, Isso, inclusive, é um excelente remédio, é um excelente argumento contra essas pessoas que muitas vezes gostam de falar do gigantismo do exército vermelho ou do gigantismo do exército russo. A Rússia e a antiga União Soviética não são estados militaristas. Porque se você comparar o tamanho do exército vermelho, o tamanho do atual exército russo e o tamanho das fronteiras da federação russa, você vai ver que é um exército minúsculo. Não tem como você defender dezenas de milhares de quilômetros de fronteiras com o exército. Você pode sim ter uma câmera de monitoramento, ter um satélite, uma coisa ali, algo que registre o movimento de tropas. Nisso aí realmente nós percebemos que houve uma deficiência nessa questão da previsibilidade. Mas não como você espalhar ali soldados por toda uma fronteira para poder defender aquele trecho. Ainda mais quando se trata de uma operação militar especial, onde você tem uma parte do contingente empregado para operações de manutenção de novos territórios e também operações de ataque contra posições ucranianas. Vamos ver o que mais aparece aqui. O que mais apareceu para fazer a gente rir. Não está bom. Vaza, né? Simples assim, não está bom para você, vaza. Sim. Vai ver para a família. Melhor, né? As nossas eleições, ou o Maduro reconheceu o golpe contra a Dilma. Olha só isso aí. Vixe! Cheio de comunista aqui. Fui! Olha só a foto do sujeito. O cara é deslado, cara. O cara consegue botar um perfil muito deslado ali. A gente dá mais graça. Ô Cristiano Alves, eu não consigo nem ter raiva no comentário desse. Não tem como ver isso. A porta da rua. A porta da rua é a serventia da casa. Serventia da casa. Gente, pelo amor de Deus, olha. Aqui nós somos ecléticos. Nós recebemos comunistas, direitistas. O pessoal da direita não fala muito com a gente, né? Eu acho que quem está fazendo é alguém. Olha o avatar desses camaradas. Aqui ele disse tudo. E olha esse ciclope. Vê tudo vermelho. Dragão comunista chinês. Eita, agora deve ter sido o dragão que botou ele para correr. Muito legal esse dragão aqui do avatar desse camarada. Ó, novamente aqui. Que relevância tem se o participante é comunista ou não? Isso é uma questão absolutamente irrelevante. Eu não quero saber se um analista de geopolítica, se é uma pessoa que está analisando questões militares, qual é a ideologia dele? Porque a ideologia é uma coisa que todo mundo tem. Até o sujeito que diz que não tem ideologia nenhuma, isso aí também não deixa de ser uma forma de ideologia, uma forma de posicionamento político. A questão é se os fatos são apresentados de forma objetiva ou se com mistificação. E essa mistificação é exatamente o que nós vemos na grande mídia. Essa mistificação é exatamente o que nós vemos em canais para ucranianos. Que normalmente são canais cheios de gracinhas, de piadinha, cheios de ataques à domina. Você não vê nenhuma crítica bem elaborada, você vê apenas ataques baratos. Ah, fulano é para a Rússia, logo esse cara é mentiroso. Ah, fulano é comunista, logo esse cara é mentiroso. Isso aí é ataque à domina. Isso aí, sob o ponto de vista da lógica, isso aí sequer é um argumento. Esses sujeitos agem como torcedores de futebol. Eles pensam que política, eles pensam que questões internacionais é a questão de futebol. Onde cada um bota a sua camisa, aí começa a xingar ali o outro. Eu já fui uma vez a um terminal, terminal da Antônio Bezerra, aqui em Fortaleza, e era exatamente isso. Estava para chegar um ônibus da torcida do Fortaleza, um ônibus da torcida do Ceará, e aí um estava lá chamando Atuf, de gay, e o outro estava dizendo que o pessoal do Ceará também é gay e que faz umas coisas lá. Quer dizer, olha só o nível de pobreza, a miséria intelectual dessa gente. Isso não é o que esse canal oferece para os seus seguidores. Nem é o que o canal, falando em geral, oferece para os seguidores. Então, vamos basicamente rir mesmo dessas figuras caricatas, desses foliões, que basicamente é a única reação da qual eles são dignos. São pessoas que não apresentam conteúdo nenhum, são pessoas que não vão, e que também não vão apresentar absolutamente nada de relevante, nem para esse canal, nem para canal algum. No máximo, a gente deixa, bota um comentário desses aí para o pessoal rir. Por um lado, eu até acho bom mesmo que apareçam esses sujeitos, afinal de contas, dizem que não existe canal grande, canal bom sem os seus trolls. E enquanto o sujeito acha que está abalando, é bom que ele está dando mais visualização. Ele manda, por exemplo, um superchat desse, garante engajamento, aumenta o alcance do canal, aumenta uma série de coisas. Ele acaba trazendo, sem ele saber, inscritos para o nosso canal, enquanto o babaca acha que está fazendo alguma coisa, que acha que alguém vai ter um treco ali, por causa dele. Não, na realidade, eu só posso dizer até, por um lado, eu até tenho que dizer às pessoas, muito obrigado pelo engajamento de vocês. É a melhor parte, aqui o YouTube funciona da seguinte forma, quando você multa, quando você deixa um cara desses mudo, ele vai continuar escrevendo, vai continuar lá, vou atacar esse canal, vou atacar esse canal, vou atacar esse canal. só que os comentários dele não aparecem, é a melhor parte. Quer dizer, ele pensa que está causando, na realidade, estando bloqueado, estando os comentários dele invisíveis ali para o restante. Então, para esses babacas aí, tchau, tchau. Apareçam, apareçam no meu canal também, para vocês garantirem, claro, engajamento. continuem escrevendo o máximo, que vocês vão ficar bloqueados, vão ficar bloqueados, sem saber que estão bloqueados, pensando que todo mundo está lendo o que eles escrevem. Até porque no meu canal, eu já disse, Troll, só é autorizado em live de World of Warcraft. Então, o chapéu de alumínio, não passará. Tchau.